Olha, é muito urgente e muito sério que a gente pense a igualdade de gênero e a paridade de gênero como um valor, um valor da sociedade brasileira, um valor da democracia brasileira, e que de fato a gente precisa superar as nossas imensas desigualdades. Então, um país 50-50 significa um país que vai dar igual condições, iguais oportunidades para que as mulheres, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres indígenas, as meninas, as jovens, as idosas, possam participar de todo o tecido social, possam contribuir com a sua visão de mundo para uma sociedade que a gente espera que seja no futuro muito melhor do que essa que a gente tem hoje. Então, é uma meta e um horizonte pelo qual a gente entende que vale a pena muito lutar.